Estava tão tristone quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simão Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui Se ela é o morango aqui do Nordeste Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, 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 amor É amor Arroba Projeto de Luxo Oficial no Instagram, segue a gente lá viu Projeto de Luxo Oficial no Youtube, sua música.com Segue a gente em todas as plataformas digitais Projeto de Luxo, do Spotify, do Deezer, segue a gente E o telefone do sucesso é QDD 859-8936-7304 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Tente entender A vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Hoje cedo chorei Acordei com você na cabeça Confessa Confessa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava Comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta Volta e vem Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo É caminhar Sem rumo A esmo Pois você Ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Se só dá você Ao vir pra você curtir Zanime, Projeto, Luxo e Ritmo de Seresta Essa é mais uma Pra apaixonar os corações Zanime, Projeto, Luxo e Ritmo de Seresta Você viu? Oh, paixão! Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Feliz Já viu? Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo fofo, você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Ao vivo! Esse é meu projeto de luz falando de amor É ritmo de seresta pra você gostar Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta, o peito fez arrega o pé de volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprende a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta, o peito fez arrega o pé de volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprende a viver Muda de vida Muda de vida Abraçador da cachaça curtindo com nós Aquele abraço, viu? CL Produções gravando tudo ao vivo, menino E vem chegando mais uma ZLB Project Luxo E ritmo de seresta pra você curtir e se apaixonar, viu? As luzes da cidade acesam Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No colinho de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No colinho de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ao vivo pra você, Cuxi Esse é meu projeto de luxo Esse é meu projeto de luxo Ritmo de cereja pra você, Cuxi Se apaixonar D22 85 9 89 36 7304 Não sei o que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Como você pode ganhar O meu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem tirar essa dor De dentro do meu coração Vem! É paixão demais, Vinícius! A gente luta em ritmo de cereja pra você, Cuxi! A gente luta oficial no Youtube, SuaMusica.com A gente luta oficial no Instagram, segue a gente lá! A nossa equação! A cerveja do povo! Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Como você pode ganhar o meu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Tira essa dor de dentro do meu coração Que eu quero te ver Que eu quero te ver Tira essa dor de dentro do meu coração Não me deixe nesta moral Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti